Então, aqui, autos da reclamação disciplinar 77-2017, Corregedoria-Geral do Ministério Público de São Paulo, termo de assentada e deliberação, 13 dias do mês de junho de 2017, às 14h, na Corregedoria-Geral do Ministério Público de São Paulo, localizada na Rua Echon, em 115 S. Mandar, nessa capital, o presidente do Dr. Paulo Alfonso Carrete de Paulo, Corregedor-Geral do Ministério Público, a senhora Tereza Cristina Maldonado Cartucho X-Rex, vice-corregedora-geral do Ministério Público, o Dr. Roberto Carraminha, promotor de justiça assessora da Corregedoria-Geral, e o Dr. Brazo Alívio Alcosta, promotor de justiça assessor do setor de efeitos e atribuição originária criminal, que abaixo subscreve e realiza o presidente de ato, compareceu o professor Dr. Fernando Haddad, brasileiro casado, portador do RG, para prestar depoimento como testemunha da administração. Muito bem. Nós vamos fazer, Dr. Haddad, as perguntas e colher o depoimento pela via de mídia. Isso fica mais seguro para todos nós, porque não há nenhum tipo de interpretação em relação às palavras, a um costume nosso aqui em relação a... Não, acho que foi. Ok? Podemos começar? Muito bem. Dr. Fernando Haddad, o senhor foi eleito para o cargo de prefeito do município de São Paulo nas eleições de 2012 e diplomado em 2013, para uma idade de quatro anos, portanto para os anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, sucedendo o prefeito Cassarro, correto? Correto. Muito bem. Vai? Na edição do mês de junho de 2017, foi publicado um artigo na Tribuna Livre da revista P.O.I., que nós temos aqui a revista, o texto constante de páginas 28 e 37 da revista, tendo como base uma série de depoimentos concedidos pelo senhor ao jornalista em plano Marcinho. O senhor deu essas entrevistas, o senhor firmou essas entrevistas? Sim, eu não. Muito bem. Em determinado momento dessas entrevistas, o senhor declarou o quê? Aspas. No quarto ano, vivia um episódio lastimado envolvendo membro do Ministério Público. Que episódio, que episódios foram esses, o senhor? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. No final de 2014, nós herdamos, na verdade, uma lei aprovada pela gestão anterior, que previa um incentivo fiscal, por assim dizer, a construção da Arena Corinthians, em Itaquera. Essa lei foi aprovada pela Câmara Municipal, uma lei controvérsia, que previa que o município de São Paulo poderia aportar, na forma de renúncia fiscal, até 420 milhões de reais, equivalente ao que se previa a 60% do valor da Arena, da construção da Arena. Se previa, na época, 700 milhões, 60%, 420, era esse o cálculo. E essa lei foi herdada pela nossa administração e nos cabia cumprir a lei. A lei estava sendo contestada judicialmente, mas não havia liminar, não havia nenhuma questão que impedisse, muito pelo contrário, havia uma lei obrigando a administração a emissão de títulos que poderiam ser usados para pagamentos de tributos municipais. Essa era a dinâmica do financiamento. Não era, portanto, uma subvenção. Era, por meio da emissão de títulos, um contribuinte usaria esses títulos para pagar tributos municipais. Então, uma forma triangulada, vamos dizer assim, de renúncia fiscal. Muito bem. Até aí, nós dissemos que o Estado já estava em um estágio de construção, a Copa ia acontecer em 2014, portanto, o tempo era muito curto. E nós, então, cumprimos a lei com a emissão desses títulos. Ocorre que, no final de 2014, porque os títulos só passaram a ter vigência, por assim dizer, a partir do primeiro jogo da Copa, porque a vigência do título estava condicionada à abertura da Copa. Então, até a abertura da Copa, não era possível sequer comercializar os títulos, porque o comprador não ia ter a segurança de que o título valesse, em função da condição estabelecida em lei. Após a abertura da Copa, esses títulos ganharam, passaram a superar a questão da condição, do condicionamento, para entrar em vigor. Então, qualquer pessoa poderia usar o título para pagar tributo municipal. Como os detentores dos títulos não têm tributos nesse montante a pagar, eles teriam que comercializar os tributos. Foi quando eles perceberam que, em função da ação judicial promovida pelo Ministério Público, esses títulos não estavam obtendo um valor de mercado, pelo menos não no patamar que eles imaginavam. Às vezes, chegava a mencionar que, por desagem nenhum, conseguiam colocar os títulos no mercado. Foi nesse momento que veio uma informação quem tratava conosco, pela Odebrecht, o executivo da empresa, que tratava com o Estado de São Paulo, e que o governo de São Paulo, com o governo municipal, tanto Estado de São Paulo como Municipal, era a mesma pessoa. Uma pessoa chamada Luiz Bueno. E foi a partir das informações prestadas pela companhia que nós tomamos o conhecimento de que teria havido um pedido de recursos para não ingressar com a ação judicial. Isso antes do processo ter sido, da ação ter sido proposta. E isso, numa primeira reunião, e numa segunda reunião, o tom se elevou. O tom se elevou, e a empresa reivindicava que a prefeitura desse uma solução para o problema. Como se a prefeitura tivesse causado o problema. E o que eu deixei claro na reunião, e a reunião foi uma reunião muito tensa, era de que não estava nos planos da prefeitura a recompra, inclusive porque seria, na minha opinião, fora de sentido. Como é que você faz um edital numa condição, e depois de perfazê-lo, você muda a condição? Alguém poderia dizer, bom, se a condição fosse essa, eu teria proposto um outro projeto. Então não havia como, do ponto de vista jurídico e moral, mas nem juridicamente, nem moralmente, não havia como remeter uma lei para a Câmara Municipal propondo a recompra, pelo deságio que fosse. Porque o edital da gestão Kassab não previa a recompra do título. Então poderia ser considerado uma burla ao processo licitatório, entre aspas. Eu falei, ela não está no escopo, e nós não demos causa ao problema. Não foi a prefeitura, se ainda fosse a prefeitura que desse causa aos problemas, não é, não somos estranhos a esse problema que você está vivendo. O problema aqui tem a ver, não, não deixa de ser poder público, aquela conversa para pressionar. E aí voltou essa história de que eles não cederam, que se eles tivessem cedido, eles não estariam tendo esse problema. Eu falei, olha, isso, no meu caso, no caso da prefeitura, não é o caso. e eu não posso deter essa informação. Eu não posso segurar essa informação que você está me dando, porque eu sou um agente público. E se você está informando isso, se for verdade ou não, alguma coisa de muito errada está acontecendo. Porque se for mentira, você está me pressionando para fazer o que eu quero, com base a um argumento que eu não posso atestar. se for verdade é grave também. Então, é uma situação que você me coloca extremamente desconfortável, porque eu não tenho como não dar prosseguimento a esse ponto. Foi quando, então, depois de muita consulta, a Procuradoria Geral do Município, no caso eu tinha um secretário que era membro do Ministério Público, e conversa com promotores, inclusive, para saber qual era o melhor caminho a seguir, nesse caso específico, eu, com a maior descrição do mundo, não vim aqui, pedi para o doutor Nelson Gonzaga ir ao meu gabinete, e com toda a descrição, eu comuniquei o fato. E eu, mais recentemente, eu soube que esse executivo da Odebrecht, o Luz Bueno, prestou um longo depoimento para o Ministério Público, no âmbito daquelas delações dos mais de 70 executivos da Odebrecht, prestou um longo depoimento em que a questão, essa questão, não essa específica, mas a arena é tratada. Eu não sei em que termos, porque a delação está sob sigilo. E eu entendo que esse é um caminho que o Ministério Público tem de averiguar os termos dessa delação, que está sob sigilo, mas imagino que não para vocês, e de eventualmente chamar os executivos da Odebrecht para falar desse caso específico. Porque eu acho que o caminho é esse, chamar os executivos para que eles atestem ou não a informação que deram a Prefeitura de São Paulo. Ou é verdade, e é grave, ou é mentira, e também é grave. Porque eles não podem levar o conhecimento de um prefeito, uma informação, para obter, no caso, o que seria um benefício indevido, e que não foi, evidentemente, concedido, porque não tinha cabimento, nem jurídico, nem moral. Esses são os termos do que eu falo na Piauí. E há um outro assunto que eu gostaria de tratar também, relativo a esse assunto. Se o senhor tiver alguma dúvida sobre isso ainda, eu posso clarecer. depois nós vamos recapitular alguma coisa. O segundo ponto é que, por mecanismos que eu desconheço, mas eu tenho... O doutor Milani soube desse problema. E, a partir de um determinado momento, ele começa a agir em relação à minha pessoa de uma forma que, na minha opinião, eu conheço o Ministério Público do Estado, respeito o Ministério Público do Estado. Fiz parcerias belíssimas com esse órgão. No caso do desbaratamento da máfia do ISS, a nossa ação foi exemplar. Exemplar. Mesmo no caso municipal, na esfré criminal, doutor Arthur, a nossa parceria foi exemplar. No caso da ação na Cracolândia, com o outro doutor Arthur e o doutor Valério, nossa ação exemplar na área de direitos humanos. Ou seja, nós vimos trabalhando muito bem com o Ministério Público e nas dúvidas sempre pertinentes sobre determinadas decisões, o Ministério Público chegou a abrir inquéritos, mas processava tudo de maneira muito profissional. Muito profissional. Então, eu não tenho nada a dizer a respeito da conduta dos promotores, dos procuradores, em relação à nossa administração até aqui impecável. No caso específico do doutor Milani, há quatro as suas propostas contra mim e improbidade que não tem nenhuma razoabilidade. Uma primeira, ele simplesmente aproveita uma licença maternidade de quem estava à frente da apuração, aproveita uma licença maternidade e antes mesmo do Tribunal de Contas do Município, respondeu a um ofício expedido pelo Ministério Público para completar as investigações, ele, nesse lapso de tempo, ele ingressa com a ação judicial em relação à cicloria da Faria Lima. Sabendo que a jurisprudência do Tribunal de Justiça é farta em não responsabilizar o chefe do Executivo a não ser quando há provas contundentes da sua participação. Mas isso não responde pela administração como um todo. Aliás, eu criei uma controladoria no município justamente para isso. Aí, um segundo episódio, a questão da utilização das multas de trânsito para o custeio da CT. Propôs duas ações. Sempre que perguntado sobre se ele proporia as mesmas ações para os ex-administradores, ele dizia não, estou aqui tratando de 2014, 2015, mas eu vou cuidar dos outros exercícios depois. Nunca cuidou. Nunca cuidou dos outros exercícios. Em relação ao governo do Estado, que ele chegou a ingressar com a ação, perderam o prazo. E a ação foi ativada. Então, uma conduta bastante clara. Na questão do municipal, ele trouxe até aqui uma declaração de um colaborador nos termos da lei 12.850, um colaborador, que faz questão de dizer, ao final da sua declaração, no último parágrafo, no dia 10 de 11 de 2016, inquirido pelo promotor Marcelo Milani, esclareci que era comum que as pessoas envolvidas nos fatos subjetos da colaboração, o senhor Herência, o senhor Neshny, o Herência é aquele que teve por ação da prefeitura todos os bens bloqueados, conta bancária e os bens comprados com dinheiro desviado, e que irá responder criminalmente pelo... até porque é real, confesso. E ele disse, era comum essas pessoas sugerirem que estavam amparadas em decisões do prefeito Adair. Como mencionei ao Ministério Público, em mais de uma oportunidade, eu nunca pude confirmar a veracidade dessa informação. Não obstante, é com base nessa declaração que ele me coloca no polo passivo da ação. Sabendo da diligência da Prefeitura de São Paulo, reconhecida pelo próprio juiz em despacho, em recuperar os recursos desviados foi uma ação da controladoria do município com todo o meu apoio. Eu que nomeei o substituto do Elência e o que é ao mesmo tempo um interventor da UES da onde os recursos foram desviados. Então, a diligência da Prefeitura estava absolutamente... O Dr. Milani se recusou ao meu gabinete colher o meu depoimento, se recusou. Aí, eu havia pedido ao Dr. Ismael me colocado ao Dr. Ismael à disposição para prestar qualquer esclarecimento, ele falou que ou que eu viesse aqui ou que ele não iria no meu gabinete. Nós, então, nos propusamos a responder por escrito, com toda e qualquer pergunta que ele fizesse, inclusive, se ele quisesse replicar as respostas, ele poderia fazê-lo. Ele não encaminhou as perguntas e quase nos impediu de protocolar um documento de resposta por escrito. Eu tive que fazer constar, porque ele se recusou a receber, eu tive que ir no cartório protocolar para que pudesse constar o meu depoimento sobre os fatos em relação ao teatro municipal. Então, eu estou lhe dizendo que nessas oportunidades todas não há nenhuma razoabilidade na conduta. Eu disse ao senhor e vou repetir, eu sou um professor universitário que vivo do meu salário, eu não tenho outra fonte de renda. E há uma especificidade em relação à docência. Na docência, você entra numa sala de aula e se tem diante de você de 50 a 100 alunos para quem você vai ministrar uma aula. Então, não é uma questão trivial você se atacar do ponto de vista moral. talvez para outros profissionais seja menos oneroso. Para um professor é tudo que ele tem, é a sua credibilidade. Então, eu não posso aceitar que por eu ter cumprido a minha obrigação funcional com toda a responsabilidade, porque eu nunca o acusei, eu nem o conheço, eu nem o conheço, eu nunca o vi na minha frente. Mas eu cumpri um dever funcional. Eu não me furtei, eu cumpri um dever funcional. Aquilo que na minha opinião, o direito me determinava. Porque eu não sou um cidadão comum que possa fechar os ouvidos ao que ouve. Eu sou um agente político que tem responsabilidade com a coisa pública. Tem aí políticos no Brasil sendo acusados justamente de prevaricação. Não é o meu caso, não seria o meu caso. Eu, com toda a responsabilidade, sou colher as impressões do Dr. Nelson Rosário, o senhor vai verificar que eu nunca acusei o promotor do que quer que seja, porque eu não o conheço. A única coisa que eu fiz foi repassar uma informação que me pareceu grave, num momento de tensão. Inclusive, essa reunião que eu me referi foi objeto de uma reportagem do portal UOL, também como havia muitas pessoas na sala, não é porque eu nunca tendo desacompanhado, a tensão acabou extrapolando o meu gabinete e ganhou a esfera pública e o jornalista acabou reproduzindo aqui essa animosidade que foi real em relação a essa questão da recompra em função de toda a problemática que eu já lhe coloquei. Então, o que eu vim aqui dizer é o seguinte, ponto, eu só cumpri minha obrigação. Aquilo que, na minha opinião, na minha formação, era o meu dever. Fiz isso com a descrição que a minha responsabilidade exige, que é não tendo, não sendo parte do processo, não tendo sido eu o abordado, o que eu fiz foi reportar uma informação. E deixei muito claro, a única coisa, a única informação que eu tenho é essa. Obviamente, que passados já há dois anos, talvez um pouco mais, e com os depoimentos prestados pelos executivos, nós temos um caminho aí a perseguir. Eu já te dei o nome do executivo, que na minha opinião é a peça central desse quebra-cabeça. Quem tem as informações para prestar sobre esse assunto. Porque se ele não souber, é quem sabe. É a peça-chave desse processo. e para mim, se se esclarecer de que foi mentira o que foi medito, tanto melhor. Não tem nenhum desejo de que uma pessoa correta pague pelo que não fez. Nenhuma. Até porque eu não conheço. O que eu quero é manter com o Ministério Público a boa relação desde a minha posse até aqui. porque eu não eu teria feito alguma coisa errada se eu não tivesse trazido o conhecimento do Ministério Público. Ou se eu tivesse sido irresponsável, chamado em prêmio. Não foi isso que eu fiz. Agora, em função da minha dignidade, dos ataques que eu venho sofrendo, sabe, da falta de razoabilidade nos procedimentos que essa pessoa específica, e eu não falo da instituição porque eu não poderia, falo de uma pessoa específica, eu acho que essas coisas precisam ser apuradas. Porque como é que um professor vai ficar vivo ali na aula? Eu vou ficar à mercê disso até quando? Eu não acho que seja justo comigo que eu fique à mercê de atos arbitrários como esse indefinidamente. Então eu quero ser tratado como um cidadão qualquer. Como uma pessoa qualquer. Sem nenhum problema de responder pelos meus atos todos, de prestar esclarecimentos, de estar à disposição de vocês. Eu não tenho nenhum problema com nada. Não devo nada, não posso temer nada. Agora, não posso aceitar esse tipo de procedimento, que é um procedimento anormal para um órgão tão respeitável. eu não vejo o Ministério Público do Estado promover esse tipo de ação. Então, sabe? Porque eu cumpri o meu direito. doutor Fernando, só para entender o que está gravado, mas para uma tentativa de lucidar os fatos, inclusive, do ponto de vista do seu acontecimento. Quando o senhor se refere, então, a esses episódios lamentáveis, eles estão relacionados a essas ações civis públicas promovidas pelo promotor de justiça depois desses episódios em relação a... Como se fosse uma espécie de retaliação a... É como se fosse uma incompreensão da parte dele ou como se fosse uma atitude minha que fosse pessoal. Sendo que eu não conheço, eu não tenho nenhuma razão para me dispor para uma pessoa que eu não sei quem é. Então, aparece, talvez, aos olhos. Eu fico me colocando na posição contrária. Eu faço esse exercício. Puxa, mas se eu estivesse na posição dele, eu não estaria com um sentimento ruim perante o prefeito da ocasião? Mas, na verdade, eu estava cumprindo uma obrigação que eu não conheço. Então, doutor Fernando, só nessa tentativa de deixar uma linha bem clara para seguir. Nesse contexto de relato a respeito da recompra dos títulos, é aí que o senhor relata, entre aspas, mais uma vez, que foi quando eu fiquei sabendo de um suposto incidente gravíssimo envolvendo o promotor de justiça, Marcelo Lundin. foi informado de que, para não ingressar com a assíntica judicial, o promotor teria pedido propina de um milhão de reais. Tudo bem. Isso o senhor viu. E na sequência, eu digo que não tinha como provar. Nós vamos chegar lá. Agora, quem que informou o senhor? Mais uma vez, de maneira absolutamente direta. o executivo do Odebrecht presente na reunião chama-se Luiz Buen. Muito bem. Nessa ocasião, estavam presentes outras pessoas? Estavam presentes outras pessoas. O senhor pode declinar o nome das pessoas presentes nessa reunião, aqueles que o senhor se recordar? Eu precisaria ver quem acompanhou essa reunião pela minha agenda. Na minha agenda, em geral, consta as pessoas do gabinete que acompanharam, mas o André Sanches estava na reunião, eu estava na reunião, possivelmente, eu tenho que enchecar o meu chefe de gabinete. Em geral, o chefe de gabinete do senhor é o casal? Não, o casal, eu tive três chefes de gabinete, mas em geral, eu sou acompanhado ou pela chefia de gabinete, ou o chefe ou alguém designado por ele, se ele não puder. E essa conversa se deu no gabinete do senhor? Essa conversa se deu no gabinete como? Nós estávamos saindo da reunião, a reunião tinha terminado e nós estávamos nos dirigindo a saída foi quando isso me foi dito assim como quem quer dizer para poucas pessoas ouvirem. Sabe, uma coisa, olha, aconteceu tal coisa, você precisa tomar providência, você precisa tomar essas providências. Porque isso não se fala no microfone, né? Você fala... tem algum vídeo, algum áudio dessa... Não, não, não tem. Esse é o meu testemunho. Ok. Não há esse procedimento, não é, profetor. Na matéria, o senhor respondeu que essa informação, ou seja, de que o promotor de justiça teria pedido um milhão de reais para não...